Música 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 A gente não quer responder, deixe-me até o leitão de se ver A distância é nova, e tudo pode ser perfeita É a baseira como você, deixe-me até o leitão de se ver É a baseira como você, deixe-me até o leitão de se ver É a baseira como você, deixe-me até o leitão de se ver A distância é nova, e tudo pode ser perfeita É a baseira como você, deixe-me até o leitão de se ver A distância é nova, e tudo pode ser perfeita É a baseira como você, deixe-me até o leitão de se ver É a baseira como você, deixe-me até o leitão de se ver É a baseira como você, deixe-me até o leitão de se ver É a baseira como você, deixe-me até o leitão de se ver Vamos acabar!